E ora gente, começa essa semana em Presidente Prudente, o levantamento de infestação do mosquito Aedes aegypti, mosquito da dengue, né? É o Lira. Vários imóveis serão visitados e quem conversa com a gente ao vivo é o repórter Rubens Nakato, que tá na vigilância epidemiológica e tem mais informações pra gente. Nakato, ótimo dia pra você. A chuva hoje cedo atrapalhou a cena das equipes, não é mesmo? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Atrapalhou sim, viu? As equipes não iniciaram esse trabalho aí do Lira hoje de manhã e à tarde, como a gente viu na previsão do tempo, que há expectativa de chuva, não é uma certeza ainda de que essas equipes sairão pra rua. Provavelmente esse trabalho começa então amanhã. Mas sobre o Lira, eu tô aqui com a Elaine, diretora da Vigilância Epidemiológica, vai falar um pouco pra gente o que quer explicar. Elaine, o que que é, pra que serve esse Lira? Bom dia. Bom dia. Esse levantamento é pra saber como está a infestação no nosso município, quais as áreas que nós deveramos trabalhar, quais os recipientes. Então o Lira, ele vai, a diferença dele pros outros levantamentos que nós fizemos é que neste mês todos os municípios prioritários, que são acima de 100 mil habitantes, estarão realizando. Então nós temos 15 dias pra terminar este levantamento. Como é que funciona esse trabalho? Quantas casas serão visitadas? Como é que é? Então são 4.200 casas sorteadas. Então precisamos neste momento desse comprometimento desse morador. Porque se a sua casa foi sorteada, nós teremos que estar olhando a sua casa, recolhendo essas amostras, pra que a gente possa direcionar as nossas ações. É importante também porque a situação, ela já começa a ficar preocupante aí com esse período pré-verão, né? O nosso município, a realidade é que nós temos dois tipos de vírus circulando. Temos o vírus da dengue, que nós temos 12 casos até o momento, e o vírus do chikungunya com 4 casos. Então é uma realidade preocupante. Então o que temos que fazer? Aquela velha lição de casa. Olhar nossa casa como um todo, não só a nossa casa, como o nosso local de trabalho. É eliminar criadouros. Não tem uma solução mágica. Você não pode deixar o mosquito nascer. Assim nós teremos uma infestação mais baixa. Certo, Helena. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Então, viu só, né? Hoje, por conta da chuva, esse trabalho do Lira não foi iniciado, provavelmente amanhã. Mas fica aqui o recado, então, da vigilância epidemiológica. Se você tiver aí, você é morador, for sorteado, né? Se tiver a casa sorteada, colaborar com os agentes pra que eles façam essa vistoria. Porque esse levantamento é muito importante pra traçar ações de combate aí ao mosquito Aedes aegypti. Casa grande. Pra não deixar que o problema se instale realmente na carta. Obrigado pela participação. Boa semana pra você. Um bom trabalho.